Salve Tropa do Mobile Hoje um videozinho aqui insano Tropa Todo mundo ai falando de negócio de regedit né Todo mundo usando o tal da Regina insana Tropa, vou mostrar o melhor regedit pra vocês Regedit o que Tropa Aqui tem que ter a sense cabulada Tropa Já vou falar pra vocês aqui mano O que é que eu uso pra ter a sense desse jeito Tropa A sense aqui, a sense do backtrack Tropa Rude insano, a orientação está presa, ave maria Essa está meio ruim Tropa de deserto Mas é porque Tropa A lenda está de Rude novo mano Aí estamos tentando acertar aqui Tropa Quem quiser essa sense Tropa Não, não é hack Tropa Não, não é hack Eu só vou dizer aqui pra vocês Tropa As funções mano Pra você estar ativando Tropa Vocês vai ver mano Ai, acolamento capa Tropa Capa demais dele Todo mundo usando o negócio de regedit Tropa Vou li... E já vai deixando o likezão insano Tropa Não gosta de videozinho assim insano né mano Esquece... Ó, mobile errando no hood Não esquece Tropa de tá... Tá deixando aquele likezão insano e tá se inscrevendo aí Tropa Tá... Fortalecendo aí no canal mano Trazer muitos videozinhos assim Tropa Não cola todos né Tropa Que não é nem hack né Se está ligado né mano Dá pra ver Tropa Que tá dando muito capa dele É aí Tropa essa sense Pelo amor de Deus Tá dando um peitozinho né insano Mobile Mas é isso aí Tropa Eu vou estar mostrando aqui pra vocês a sense Deixa eu tá saindo aqui Tropa Vamos sair aqui do jogo né Bora sair do jogo Espero que não... Estrague né Tropa A gravação insano Vocês vão tá entrando aqui Tropa Nas configurações de vocês ó Configurações adicionais Vocês apertam Tropa Vocês vem aqui Tropa Acessibilidade Tropa ó Aqui Tropa Vocês vão tá procurando ó Cadê Tropa Cadê Tropa Cadê deixa eu ver Atraso ao tocar pressionado Tropa Vocês coloca em curto Tempo pra agir Tropa Tem 10 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos Vocês coloca aqui em padrão Tropa Aqui é lag mínimo É pouco lag Tropa Aí ó Pronto aqui já tá tudo feito Tropa Aqui ó vocês vão voltar aqui ó Vão lá na opção do desenvolvedor Tropa Vão tá aqui ó Tamanho de buff e de lag Tropa Aqui ó Esse daqui é o buff e... É lag Tropa do jogo Ó Vai tá aqui Tropa De vocês vai tá em... 64 Tropa Vai tá aqui ó De vocês ó Em 64 ó Vocês pegam e bota no 1 aqui Tropa Bota no 1 Pode entrar no seu jogo Que vai ver a diferença grande Tropa Diferença muito grande Escala de animação Tropa Aqui ó De vocês vão tá tudo no... 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 No 5x Tropa ó Nesses 5x aqui ó Aí você pega Tropa e deixa aqui ó Animação desligada Tropa Você faz aqui em todos os 3 ó Tá vendo ó Escala de animação Escala de animação Transição Escala de animação Você pode colocar Tropa Todos os 3 aqui ó Que é a escala de animação Você deixa desligada Tropa E aqui é o trunfo Tropa Da sense ignorante Tropa ó Sense de aí ó 960 Tropa ó Vocês vão tá colocando essa DP aí Tropa 960 meu É igual regedite Tropa ó Não precisa você tá usando nada Tropa Só você usar esse e esquece fio A sense tá como ignorante Tropa E é isso aí Tropa A sense aqui a minha acabou Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês Tropa ó Porque esse daqui ainda é segredo ainda Tropa Quase ninguém sabe Tropa Tropa Vocês vão tá pensando aqui ó Talk Back Tropa ó Talk Deixa eu ver se aparece Tropa Deixa eu ver se aparece Tropa Deixa eu ver É pra aparecer né mas Tá aqui apareceu Talk Back Focou vídeo Tropa ó Depois vocês tem apertado em Talk Back Tropa Vocês vem aqui em Configurações Depois de Configurações Tropa ó Personalizar gestos Tropa Esses quatro primeiro aqui Tropa ó Esses quatro primeiro aqui Tropa ó Deslizar pra cima e depois pra baixo Tropa ó Ó Vocês vão deixar em Tocar Tropa ó É esse daqui ó que tá azulzinho ó Tocar ó Vocês vem aqui deixa tocar Terceiro Deixa tocar Quarto Tropa Deixa tocar Lá embaixo vai ter ó Gestos de impressão digital Tropa Você deixa tudo em Tocar também ó Tocar Segundo ó Tocar Terceiro Tocar Tocar Quarto Tocar Porque esse daqui Tropa vai Ancient É né Tem um Tocar Então Tropa Vocês vai tá indo aqui Tropa ó Personalizar menus Tropa Personalizar menus Vem aqui personalizar Talk Back Aqui não tem nada não, tropa Se você só ativa os que tá ativado aqui, ó Se tiver desse jeito aqui, tropa Não tiver desse jeito aqui no celular de vocês Vocês deixam tudo marcadinho aqui do jeito que tá, tropa, beleza? Eu descobri isso daqui a poucos dias também, tropa Do Talkback ajuda demais, tropa Você é louco Ajuda demais, tropa O último aqui, vocês vão vir em configurações avançadas Configurar desenvolvedor Você vai tá ativando esse daqui, tropa Explorar a toque, tropa Explorar a toque, você ativa e pronto, tropa É só voltar lá, tropa E dar só aqueles capazão insano, tropa Então obrigado aí, tropa Gerar o colo no videozinho aí, tropa Lembrando, hein, tropa Que não é rigidite, mano É a sense cabulosa do vingador, tropa Já vai deixando aquele likezão insano Se inscreve no canal, tropa Ativa o sininho Quem gostou do videozinho aí, tropa Digita Eu E digita a marca do seu celular aí, tropa Pra eu não tá trazendo uma sensezinha pra vocês Que eu vou começar a postar videozinho insano aí da tropa E deixa o like Tamo junto Compartilha a tropa pra geral Valeu E deixa o like Que eu vou começar a postar videozinho aí, tropa E deixa o like A CIDADE NO BRASIL